Olá! Na disciplina anterior de metodologia da pesquisa, eu comentei com vocês que os artigos científicos trazem informações que me ajudam a tomar decisões e ações na prática profissional em saúde. E talvez vocês tenham se perguntado, onde eu encontro esses trabalhos? Onde estão esses artigos científicos? Para eu verificar se a resposta do problema que eu pesquiso já existe, ou se eu devo pesquisar sobre isso. Se aquele método é o mais adequado para responder a minha pesquisa, como que eu vou fazer o meu projeto de pesquisa se transformar num trabalho científico e divulgar esses resultados. Então, tudo isso nós discutiremos na disciplina de trabalho de conclusão de curso. curso. Nela, eu conduzirei vocês nessa busca pelos artigos científicos na internet, em suas bases de dados científicas. Nós faremos leituras desses artigos para verificar se atendem critérios, métodos rigorosos, analisar a escrita científica. Também falaremos sobre estratégias de uma boa escrita técnica científica para que você consiga transformar o seu projeto de pesquisa, que era um planejamento da sua pesquisa, depois executá-la e então um artigo científico, para que você possa divulgar para a sociedade o resultado obtido na sua pesquisa. Então, depois que nós fazemos uma pesquisa científica e temos algum conhecimento daquilo, nós não devemos engavitar esse conhecimento, nós devemos torná-lo público, divulgando em revistas, no meio científico, seja em congressos, resumos, para que outras pessoas, outros profissionais de saúde e gestores de saúde possam utilizar aquele conhecimento também em situações mais parecidas e direcionar a sua tomada de decisão. Fato este, que nós podemos correlacionar, é a pandemia, que em pouco, num período aí de sete meses, nós temos tantos artigos, tanta produção científica sobre o tema, o mundo todo mobilizado na procura do melhor tratamento, na cura, na vacina, e com todos os artigos de revistas indexadas disponíveis para toda a população, seja ela de pesquisadores ou não, para que a gente tome mais conhecimento sobre a Covid-19. Tanto é que, há pouco tempo, utilizar luvas de procedimento eram necessárias nas intervenções ambulatoriais. Recentemente, viu-se que que, apenas higienizar a mão, as mãos com álcool gel ou água e sabão era suficiente. Então, isso promove conhecimento e melhora a gestão do serviço público, porque nós podemos reduzir gastos, direcionar esses recursos para outras necessidades e tomar decisões pautadas na ciência. Então, eu espero vocês nessa essa disciplina, a partir do dia 30 de novembro, para a gente dar corpo ao seu projeto de pesquisa e produzir conhecimento contribuindo para a gestão em saúde. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto